Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas. Hoje eu tenho comigo uma das lindas da internet brasileira. Um cara que é um dos que está por trás do Omelete, da CCXP, um dos maiores, o maior evento de cultura pop aí, um dos maiores do mundo. Por trás da GameXP também, que já falamos aqui, estou com o Érico Borgo. E aí, velho, tudo bom? Corra, senhor, tudo bem? Tudo ótimo. Lenda é foda, a gente está velho, né, cara? Eu estou muito velho. Cara, mas são mais de 20 anos de Omelete. São 19 anos de Omelete. 19 anos de Omelete. Era tudo mato. Nossa, velho. É muito tempo fazendo coisa para a internet. Você cansou já? É, um pouco, né? A gente fala isso, né? Não tem muito como não. Estou meio velho já, meio cansado. Quando a gente começou lá no Omelete, você começou em que ano? Eu comecei em 2010. 2010? É, vou fazer 10 agora. Você começou em 2000. 2000, a gente tinha que ir nos estúdios e tal, ou nas empresas e explicar o que era a internet. É verdade, né? Tinha que explicar o que era, o que é o site. Mas, não, mas como que, como é assim, como é a publicidade nisso aí? Como que faz para, tipo, tinha estúdio que a gente ia lá, cara, e tu fala assim, não, eu quero fazer, quero visitar um set, quero, vamos assistir ao filme e tal, né, para a gente dar crítica. Mas, mas como é que eu meço o retorno disso? Como eu faço a centimetragem? Do, 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 porque os caras, quando saiam no jornal, eles metiam a régua no jornal, né, falavam, ó, saíram 18 centímetros na folha. Ah, era a centimetragem literal de jornal. Centímetragem, centímetro. E aí tinha assessora que falava, ó, como é que eu vou fazer a centimetragem do teu negócio? Tem um caso que uma assessora colocou uma régua na tela, cara. Você está zoando? Para fazer a centimetragem do Omelete. Isso era, falei, era tudo mato mesmo. Era muito mato, é muito mato. E, cara, porra, muita água passou embaixo da ponte, hoje vocês, realmente, vocês estão um conglomerado de conteúdo, assim, o negócio. Eu fui, inclusive, tive no prédio do Omelete, aquela parada. Eu não lembro exatamente como fica a distribuição ali, eu não sei se eu estava exatamente em área de CCXP, área de Omelete. Eu sei que era um mega prédio foda, andares de salas e funcionários do caramba. É um negócio gigantesco hoje. Ah, são duas casas hoje, bem grandes, né, mas a gente está tudo misturado, assim. A gente, antes era uma coisa, o Omelete era meio uma coisa, a CCXP era outra, a gente tinha, as empresas eram meio separadas, agora a gente juntou tudo, é o Omelete Company. Entendi. Então, é tudo uma coisa só, assim, porque fica mais fácil, né, tipo, uma coisa alimenta a outra, tipo, a CCXP não existe sem o Omelete por trás, que é o, sabe, gerando conteúdo, entendendo o fã, o que a gente, o que o fã quer, sabe, a gente precisa disso. Esse ecossistema é muito valioso. É, imagino que você não coloca mais de 200 mil pessoas dentro do evento sem um grande braço de mídia por trás, então, com certeza, as coisas devem andar mega juntas, né, eu tenho certeza disso. Você, a gente, eu citei no começo essas três frentes desses produtos, o Omelete, a GameXP, a CCXP, você está participativamente e está meio que à frente de tudo isso. É, eu, assim, em algumas áreas, por exemplo, o Omelete, hoje, já me envolvo pouco, não é tanto, a redação, tem muita gente na redação super capaz e melhor do que eu e tal, até, sabe, tipo, uns jornalistas que, pô, tem ideias que hoje não teria, assim, é muito legal ter essa renovação, sabe, e, mas, assim, eu estou sempre lá, precisando disso. É, eu, sabe, precisando, estou lá, ainda faço a live toda sexta-feira, eu e o Hassell, faço alguns programas com eu, Hassell, fulano e tal, mas hoje é mais assim, tem a molecada lá que toca o dia a dia do Omelete e que é super legal ver, assim, sabe, pensar, porque é isso também, né, tipo, você fica 10 anos fazendo vídeo e chega uma hora e você fala, pelo amor de Deus, né. É, pois é, tem que dar uma refaginada, né, as pessoas sempre vão ser saudosistas e falam, pô, mas por que que não é assim, porque, pô, são 10 anos, né, imagino, imagino você está chegando a 20, né, não deve ser fácil. É, é, de vídeo já são, sei lá, 11, alguma coisa assim, acho que 11 anos de vídeo, cara, a gente foi um dos primeiros videocasts que teve de cultura nerd, assim. Caraca, velho. É, não tinha YouTube, cara, a gente tinha um player proprietário lá e subia no Vimeo e tal, essas coisas. É, eu fui ver, eu estava dando uma pesquisada sobre origens do Omelete e tudo, eu vi, eu achei alguma matéria, sei lá, de 2007, se não me engano, não, acho que é antes, eu não vou lembrar de quando era, mas aí eu estava lendo, assim, só para ver, nossa, realmente faz muito tempo, isso aqui é de, sei lá, 15 anos atrás. E aí, tinha lá, assim, o nosso player quick time e tal, abaixo, aí o cara, olha, muito velho, isso aí. Muito foda. É, era bem isso mesmo, cara, era um trampo sub vídeo, um trampo. Aham. E gravar, e tudo era um trampo. Nossa, só imagina como seria produzir conteúdo antes do YouTube, assim, conteúdo audiovisual. E eu imagino que sim, apesar de você ainda participar do Omelete, não deve existir tempo hábil para estar à frente de tudo isso, porque um evento monumental como, assim, CCXP, com certeza não é um evento, você fala, bom, é mês que vem, hein, vamos ver como é que é o evento aí, vamos reunir, galera, isso deve ser um negócio que... A gente começa um ano antes, um ano antes, às vezes mais. Ah, até antes da edição atual, vocês já estão fazendo trampo. Já, já, pô, a gente tem convidado fechado para 2020, já. Tá zoando, que obviamente você não pode dar nenhum tipo de resposta. Não dá, mas tipo, mas é engraçado, porque chegou, chegou e-mail esses dias, assim, falando, ah, pô, determinada pessoa tá, um produtor, falou, produtor que, putz, descobriu o evento de vocês, tá louco, quer visitar e tal, falei, pô, animal. Falei, pô, tem um budget ainda para esse ano? Falei, não, pode vir e tal. Falei, não, 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 velho, esse ano não tem agenda, é para o ano que vem. Caramba, velho, que louco. Daí a gente falou, não, tá bom, fechado, bota na agenda aí, 2020. Então é louco, né, que isso esteja acontecendo. Com certeza, porque a Comic Con, quantos anos tem ela? Ela nasceu em 2014. Esse vai ser o sexto ano, 2014. É muito, é um evento que, primeiro que ele vem com esse nome, que a gente sabe que não é uma parada de marca, franquia, é uma Comic Con totalmente independente, uma parada que até tem o nome CCXP, acho que até para dar uma, não sei se intencionalmente dar uma diferenciada disso, a gente não ficar pensando em Comic Con San Diego. É intencional mesmo, porque eu acho que no início lá, 2014, era importante você ter um, né, fazer uma relação, mas depois aí o próprio mercado falou, cara, não tem a ver o que vocês estão fazendo com o que eles fazem, e começou a aparecer muito evento estilo, né, Comic Con, e aí a gente falou, cara, é, tá certo, o que a gente faz é um festival de cultura pop, cultura geek, cultura nerd. Sim. É diferente do, isso é uma feira, não é uma feira. Não é, não é. E, pô, CCN tem estúdio que está vindo para cá, que não foi para San Diego, porque ele falou, pô, vocês fazem um show que a gente precisa. Aham. É, não falando mal, né, dos caras que, putz, eu sou super fã de San Diego também, sabe, tipo, eu fico, fui para lá 10 anos seguidos. Caraca. Acho que foi a cidade que eu mais visitei na vida, foi San Diego. Aham. E, mas é, assim, eles têm um jeito de fazer as coisas que é meio engessadão, assim, as caras não mudam o negócio, então, tipo, todo ano é aquele palco, a mesinha, o cara entra lá, aí, pô, entra um Steven Spielberg, senta na mesinha, fala, 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 levanta, senta outro cara na mesinha, e a gente, sei lá, gosta de fazer bagunça. Sim, e com certeza é muito, né. E os gringos piram, mano. Não, eu imagino, eu imagino, eu ia até comentar sobre isso, como, porra, apenas seis edições depois, os gringos já estão se convidando para ver, porque realmente é um evento muito legal. Eu só fui em uma edição da Comic Con de San Diego, e, infelizmente, eu fui nessa edição da de San Diego, depois de ter ido, eu fui antes nas Brasileiras, e eu realmente percebi total a diferença. Eu falei, não, realmente é muito legal a Comic Con de San Diego, mas simplesmente não é a mesma coisa, porque tem uma vibe um pouco menos... Eu acho que a Comic Con, a CCXP, ela é muito mais... Eu não sei explicar, mas é uma energia, uma festividade completamente diferente, que acho que comporta pessoas que não precisam ser tão entusiastas, assim, de cultura pop e tudo mais. Parece que a Comic Con de San Diego já é uma parada um pouquinho mais... Eu não sei explicar. Eu gosto muito mais daqui, esse é fato. É, eu, assim, como nerd old school, né, eu vou pra lá, óbvio que eu curto, mas bem que faz uns... Acho que faz três anos que eu não vou já. Eu falo, né, não sei, cheio, sabe, eu falo, então não preciso. Porque eu adoraria ir de novo se tivesse coisas novas pra ver, sabe, a coisa mais legal é como a cidade abraça o evento. Isso é muito incrível. Isso é legal, isso é muito legal, que é algo que a gente ainda não consegue fazer aqui, até porque, putz, a área lá não tem muita coisa em volta, então a gente tem que concentrar no São Paulo Expo mesmo, ali que a gente usa pro evento. Mas é isso, assim, é bem... O que a gente tenta fazer é uma grande homenagem, assim, então, tipo, se vem alguém, se alguém... Porque a gente sabe, cara, a gente tá aqui, é longe pra caramba, o cara tem que pegar um voo de doze horas, parar a vida, ali quatro dias pra vir pra cá, não é que nem lá que o cara... São duas horinhas e meia... Cara, nem dá isso, dá meia hora de avião, entendeu? Dá duas horas de trem. Você pega ali de Los Angeles, já cola em São Diego, vai lá, se apresenta e volta. Você tá... Sim. Não é um trampo, né? Tá ali do lado. Aqui é um trampo, o cara que vem pra cá, ele precisa chegar aqui e a gente precisa... O cara tem que falar, meu, que experiência, cara. Então tem que ser uma experiência legal pro convidado, pro expositor e pro público, né? Pra todo mundo que tá envolvido tem que ser uma experiência legal. O cara tem que sair de lá falando, pô, vivi algo que eu nunca tinha vivido. E é muito doido, cara, porque, tipo, vem os caras aí e sempre no backstage tem alguém com o olho arregalado falando, cara, não acredito que isso aconteceu. Isso aqui, como assim? E aí, isso é... Isso é legal, isso é legal. Se trazer, sei lá, trazer o Momo aí, como vocês trouxeram, e realmente conseguir impressionar essas figuras e tal. Ah, pô, a gente teve ano passado o Tom Holland, o Homem-Aranha, né? Tudo bem que ele é moleque, né? Tipo, não viveu muita coisa. Mas, velho, o Homem-Aranha deve ser o cara. Não viveu muita coisa na vida, né? Ainda, porque ele é novo. Mas ele, nos bastidores, falando, pô, dos melhores dias da minha vida. Nossa, que foda. É, mas e uns caras, tipo, uns macacos velhos, tipo o James Gunn, quando veio, tava tremendo antes de entrar no palco. É diferente. É diferente. Isso, essa energia é muito diferente. É diferente. Pô, a gente pode ter os nossos problemas, mas tem um negócio que a gente sabe fazer é a festa. Eu fui em meia dúzia de shows, assim, de rock e de rap nos Estados Unidos. Não é igual, cara. A gente sabe realmente botar uma festa completamente diferente. E aí o cara falou assim, nossa, o barulho é esse? Não, é o negócio, falei. Eu falei, não posso espiar? Ele abriu a cortininha, assim, e fechou, já foi pra trás. Ele tava fazendo uma live, eu vi a mão da live, a mão da live chegava a tremer. O cara, mano, tô aqui, galera, vamos fazer. Aí o bicho já falou, cara, é isso. E a gente adora derrubar um gringo, cara. Bom demais, né, velho? Deve ser uma sensação muito boa, assim. Porque o cara sai e sai falando bem, né? Porque a hora que você pisa no palco ali, velho, tipo, já teve vezes, eu mesmo, já teve vezes, ano passado, tava... A gente não dorme, né? Fica, dorme duas horas por noite durante cinco dias. Imagina. Vira um caco, todo mundo, a gente fica com zumbis. E aí, teve um dia que eu entrei no palco e falei, nossa, velho, vou desmaiar aqui. Tava sem energia nenhuma, tava na reserva, assim, no fundo. Aí eu falei, ó, galera, vamos dar uns gritos aí pra me dar uma acordada, vai. Vamos, joga aí um... Faz uma genkidama aí pra me dar um gás. A galera começou a gritar, o caramba, então vamos. Sabe? É louco, cara. É muito louco. Eu tive a oportunidade, eu subi no palco da CCXP, quando a gente tava lançando o internet, o filme. Obra que a gente não precisa entrar em detalhes, fica tranquilo. E a gente... Eu tive a experiência... Tava morrendo de medo de ser vaiado, sabe? Tipo, não tem nada a ver eu estar aqui e tal. Nunca tivemos uma vaia, cara. Velho, a galera recebeu a gente tão bem, o negócio é tão foda, assim. Eu imagino que deve acordar até de fundo. Aliás, eu me lembro de ter encontrado com você antes de um dos eventos. E realmente, foi a demonstração mais clara de alguém que eu falava assim, velho, esse cara tá trabalhando demais, sabe? Porque você tava realmente... Dava pra perceber. Eu lembro que... Eu acho que a situação do dia que eu te encontrei era... A gente vai fazer alguma premiere da Disney e precisa terminar de montar o telão, mas a Disney tem que aprovar o telão de LED, tem que aprovar, não sei o que, tal, tal. Então, vocês ficam horas e horas ali recebendo o executivo e trabalhando com quem tá montando e tudo. Deve ser uma dor de cabeça organizar um evento desse. Mas é... Ao mesmo tempo, é muito louco, porque a gente fica lá... É... Eu mudo pra lá. Eu moro lá dentro do pavilhão, né? Já teve ano que eu fiquei num trailer. Sério? É, ano passado a gente conseguiu ficar no centro de treinamento paralímpico. A gente ficou lá... Aqui é encostado do lado, a gente ficou morando lá. A gente fica 10 dias, né? Morando dentro... Literalmente dentro do pavilhão. Sim. E... Só que quando vai chegando, que começam os ensaios, cara, aí é uma bagunça, porque começa a cair cara aqui... Era muito mais simples quando a gente só lidava com as equipes locais. Quando vinha, sabe, galera de estúdio aqui, então, você mencionou a Disney, vinha galera da Disney daqui, era tranquilo. Só que o nível começou a subir, né? Nível de exigência, digo. Começou a subir, porque começou a vir... Ah, vem o chefe do cara daqui e começou a vir. Certo. Agora começou a vir o chefe do chefe e o chefe. E talvez o chefe. Aí quando vem isso, cara, é pior do que você trazer um ator... É muito mais tenso do que receber uma seguridade. É tenso, fica todo mundo tenso. Fica todo mundo tenso, porque é o dono da parada toda. O dono, a dona. Vem todo mundo aí, a galera fica super tensa. E aí é aquilo, né? Ensaio até as quatro da manhã, quatro e meia, sete recomeça. Então você vai, cai, apaga. E não consegue apagar, porque a cabeça fica fritando. Nossa, eu só imagino. Nossa, eu só imagino. É, aí... E aí depois tem a maratona dos dias ainda. A última edição teve... Aliás, em média são três dias, né? São sempre quatro dias. Quatro dias. Quatro dias e o Spoiler Night. Ah, quatro dias mais o Spoiler Night. Nossa, é uma maratona muito foda. Não, aí chega a sexta-noite, assim. Sexta-noite eu acho que é o pior momento. Porque sexta-noite você põe a mão na cabeça, assim, e fala... Putz, o pior já passou, porque os primeiros dias são sempre mais difíceis, né? Às vezes troca alguém da equipe, que tem que se... Entrar no esquema e tal. Mas aí você fala... Putz, tem mais dois dias. E aí dá aquele... Força, pelo amor de Deus. Bom, até hoje deu tudo certo, né? Nossa, cara. Com relação aos convidados que vocês têm recebido, cada vez pessoas mais notáveis, pô, o Tom Holland e teve... Me cita alguns dos nomes, porque eu tive em todas as edições, mas eu não... Cara, ano passado a gente teve o Tom Holland com o Jake Gyllenhaal. Verdade. Tessa Thompson, Michael B. Jordan, vieram divulgar Creed com o cara que faz o Draguinho, né? Sim, o Draguinho. O Draguinho, que é o cara enorme, o Draguinho. Chamou o cara de Draguinho, ele fez tipo 2,10 e por 2,10. Cara. O Zachary Lee veio divulgar Shazam. Caraca, foi um desfile de gente lá. É gente demais, né? Um desfile de gente. A gente teve o elenco de Umbrella Academy, que veio divulgar a Umbrella Academy antes do lançamento aqui. Sandra Bullock, ano passado também. Teve gente do elenco de Game of Thrones. Tivemos os diretores de Game of Thrones também. Os dois showrunners de Game of Thrones, com a Maisie Williams. Teve a Sansa, né? Que veio para o Fênix Negra. Nossa, teve muita gente, cara. Acho que foi o ano que a gente teve mais celebridades internacionais, assim, disparado. E terminou, a gente olhou um para o outro e falou, nossa, como é que a gente supera isso, né? Eu falei, eu acho que não supera, mas vamos tentar manter o nível que é isso. E a gente mexe nas experiências e tal. Em fevereiro, a coisa já tinha mudado de figura. Falei, nossa, meu, como é que a gente vai superar esse ano? Porque esse ano vai ser pesado. Caraca, sério. Esse ano vai ser pesado. Puta, é foda, porque a gente sabe que nem adianta perguntar nada. A gente só fica na expectativa. Os segredos não são meus para divulgar, são nos estúdios, né? Os nossos convidados, a gente já divulgou alguns. Estava vindo o Ian Glenn, do Game of Thrones, que é o Sor Jorah. Ele está vindo também por conta dos 80 anos do Batman, que é a grande celebração nossa esse ano. 80 anos do Morcegão, então a gente tem o... Bom demais. Ele faz o Batman na segunda temporada do Titans, que eu acho que vai ser legal. Ele é o Bruce Wayne e o Batman. Junto com ele vem o Frank Miller, de novo, pela terceira vez o Frank Miller. Eu tive, inclusive, coisas que a CCXP me proporcionou. Eu ia fazer alguma participação, então eu tive acesso ali a uma areazinha, onde eu fui buscar um café casualmente do lado do Frank Miller. E aí eu, porra, estou importante para caralho. Obrigado por essa situação aí. Cara, eu me sinto assim também. A gente está lá trampando, sabe? É produção. A gente é produção. E aí está lá trampando, trampando. De repente entra um cara e fala assim, tudo bem? Oi, prazer, Sandra Bullock. Beleza? Beleza? Vamos ser a próxima aqui. Vamos lá? Tipo, não dá tempo, cara. Não dá tempo de aproveitar ou sequer de... Até falo isso com a galera lá. Todo mundo. A gente tem essa mesma percepção. Quase todo mundo. Não dá tempo de aproveitar. Não dá tempo de a gente parar e ver o que a gente está fazendo. A gente só... É uma coisa atrás da outra. As coisas vão acontecendo. Você vai resolvendo. E... Você só se toca em alguns momentos específicos. Tipo, teve ano passado, acho que eu... Teve um momento que eu falei assim, Porra, olha que foda. Que foi quando estava a orquestra tocando o tema de Game of Thrones. Ah, eu estava lá no auditório. Eu estava lá dentro. Eu estava na orquestra tocando o tema de Game of Thrones. Todo mundo com o celular gravando. Nossa, 3.500 pessoas gravando o negócio. E bonito pra caramba. E eu estava lá na house, preocupado e tal. Mas aí me deu um estalo. E eu ouvi um trecho. Falei, me permiti. Eu ouvi um pouquinho. E falei, caralho, que bonito. Foda, né? Foda. Eu imagino que em algum momento, realmente, você até se acostuma de estar no meio de tanta gente. Essas mega celebridades e tal. Mas é muito burocrático ainda? É muito complicado receber uma estrela de Hollywood no seu evento? Está ficando bem mais fácil. Porque hoje a gente já tem um acesso lá fora que é diferente. Antes a gente tinha que basicamente convencer todo mundo. O pessoal dos estúdios aqui, cara. Esses caras, assim... Teve gente que quase perdeu o emprego de tanto que encheu o saco. Fala assim, a gente bota fé nesse evento. A gente está fazendo junto. Os caras são bons. O Brasil merece. Porque a gente tem a maior fanbase disso, daquilo, daquilo ou outro. Não, tem que mandar. Não insistam, por favor. Não, você agora pode parar de insistir. Fala, tá bom. Ano que vem eu vou insistir de novo. E ano que vem, vai, vai, vai. Até a hora que... A gente consegue que venha um, aí consegue que venha outro. Os caras saem daqui com aquela impressão positiva. E aí foi melhorando, melhorando, melhorando. E desde 2016, que teve a reforma do pavilhão, que a gente começou a usar o pavilhão novo, a gente criou um esquema de segurança, que é, assim... Eu tenho tanto orgulho desse esquema de backstage do que eu tenho pelo pau. Que é uma parada onde tem um estacionamento exclusivo para os convidados, um corredor onde eles entram... É uma região ali do evento onde só eles passam. E é super fechado, confortável pra caramba. E os caras mandam... Quem é o... Manda o Head Global de Segurança pra avaliar antes de mandar alguém, né? Então esses caras chegam, eles são, tipo... É o talent que a gente recebe na montagem. E o cara chega lá... E hoje esses caras chegam, já vêm, já falam... Oi, Erika, e aí? Beleza? Dá um abraço, abraça a Aline. Fala, pô, você tá aí? Pô, tamo aqui, sabe? Já abraça, já vai pro... Ele mudou alguma coisa esse ano? Não, não mudou nada. Fala, puta, tranquilo. Os caras estão de boaça, assim. Porque eles estão felizes com... E a gente recebeu esse ano já uma... Uma comitiva aí pra fazer uma visita técnica. E os caras foram lá e tal. E falaram, meu, vocês têm o melhor backstage do mundo. Foda. Então é um negócio que, cara, eu, como produtor, é um negócio que, sabe, tipo, o espetáculo, as luzes e tal, é empolgante. Mas eu fico tão feliz quanto ouvir isso, sabe? Fala assim, pô, não, canto assim... Nossa, e o catering é maravilhoso. Porque a gente se preocupa com umas coisas. O cara fala, meu, não acredito, vocês não existem. A gente sabe que tem cara que... O Tom Holland, ano passado, ele veio de manhã e foi embora no mesmo dia. Foi embora à noite. Sério? O cara fez um... Ele só pingou aqui. Ele chegou de manhãzinha e foi embora no fim do dia. O tanto que ele queria vir. Ele não dormiu no Brasil? Eu tenho quase certeza que não. Caraca, velho. Eu acho que não dormiu. Ele chegou cedo, fez o evento e voltou no voo da noite. Caraca. E... Então a gente sabe que esses caras, eles estão no Brasil, mas o contato deles com o Brasil não necessariamente reflete nossa cultura. Porque CXP, assim, ela tem cultura brasileira, mas ela é cultura geek. Sim. Cultura pop. Então a gente tem a vontade de introduzir um pouco de Brasil ali para os caras, pelo menos no backstage, para o cara sentir. Falar, pô, foi o Brasil. Então cada dia a gente tem uma culinária de uma região. Caraca. Eu tenho... Sei lá, na quinta-feira a gente serve comida nordestina. Na sexta a gente serve um menu do centro-oeste, sabe? Para falar, cara... Obrigado por você estar aqui. Essa é a nossa hospitalidade. Então experimenta aqui um pouco da... Então, pô, aí os caras saem fascinados com pão de queijo, sabe? Que demais. Porque a gente sabe que não vai dar tempo deles passearem, não vai dar tempo deles conhecerem o Brasil. Então a gente tenta apresentar isso lá nesses poucos minutos que ele tem conosco. E, pô, é um sucesso, né, galera? Eu imagino. Nossa, eles adoram. Eu me lembro de você ter falado na época que o Momoa adorou churrascaria. Que ele era o... Ele ficou pirado no churrasco. O Momoa queria tomar café na churrascaria. Queria almoçar na churrascaria, jantar na churrascaria. Tudo ele fala assim, não, mas eu tenho duas horas. Vamos na churrascaria. Tirou foto com os... Juntou todos os caras com espeto, sabe? Aquela coisa do espeto, da cara no espeto. Ele juntou todos os caras e fez uma pose, assim, tipo um raca do churrasco. E é isso. Mas isso que é legal, entendeu? A gente fala, pô, a gente tá aqui... É um negócio super brasileiro, a churrascaria, né? Então, você junta aqui, os caras saem felizes, saem... E o mais legal, né? Quando eles saem do palco, eles saem agradecendo. Falando, nossa, obrigado vocês terem feito isso. Putz, isso significou muito pra mim. Legal. Ganha uns abraços de verdade na hora que a galera sai do palco, sabe? Cara, eu imagino, essa deve ser a parte mais especial, assim. Porque eu imagino que, assim, pra todo mundo, nós pessoas comuns que não temos contato diariamente com celebridades dessa popularidade. Assim, o fato de conseguir uma selfie já deve, porra, já é um negócio especial. Ah, eu consegui com duas, três pessoas. Mas você realmente, assim, fazer o James Gunn Tremendos entrar no palco, fazer o Momo se apaixonar por churrascaria e tudo mais, deve ser muito da hora. Deve ser uma experiência muito forte. Mas é curioso, sabe que eu não tenho selfies, né? Eu não tenho foto. Sério? Eu não tenho foto. Termina a CCXP, eu quero postar alguma coisa, eu não tenho o que postar. Porque eu não lembro de tirar foto. Eu sou o pior cara de redes sociais. Mas, tipo, na última que a gente fez uma CCXP na Alemanha, né? Certo. Em Colônia. E aí eu tinha uma foto com a equipe, que eu postei, que era a última coisa. Mas, tipo, aí depois passou, fomos pra GameXP e tal. Mal tirei foto lá e eu fui ver que o meu Instagram não estava atualizado há dois meses. Caraca, dois meses. Dois meses, aí eu postei uma foto tomando vacina. Pra falar, não sei se eu for alguma foto nesse negócio. Tô vivo, pelo menos. Então. É, mas a melhor situação possível é você não conseguir postar a foto no Instagram. Caramba. Porque eu tô trabalhando demais, né? Eu não lembro, cara. Eu não lembro mesmo. Eu não lembro mesmo. Você falou sobre a GameXP, que você também esteve lá, né? Passou todos os dias no Rio de Janeiro acompanhando. A gente teve aqui, um dos últimos convidados foi o Gordox, que tava lá fazendo ativar de palco. O parceiraço nosso lá no GameXP, Gordox. E é impressionante como de todo mundo que eu vi que foi, eu gostaria de ter ido, infelizmente. Eu tava lá no Campeonato Mundial de Fortnite, aí eu acabei não conseguindo ir pra GameXP. A gente transmitiu ele ao vivo aqui. É, muito legal. E aí é incrível que todo o feedback também foi assim, arrasador. Como se fosse, sabe, a GameXP ela é mais recente. Ela tá na segunda edição. É a terceira edição. A terceira edição. A gente fez uma edição dentro do Rock in Rio em 2017. Ah, me lembro. É, que eram duas arenas ali dentro do Rock in Rio. Aí em 2018 a gente fez a primeira edição sozinha, solta. E esse ano foi a segunda edição solta. Entendi. E agora tem uma arena só dentro do Rock in Rio daqui duas semanas, três semanas. Nossa, é verdade, o Rock in Rio já tá aí. Não, é final de setembro. Aham. Final de setembro a gente tem uma arena lá de novo com atividades ligadas aos games, a GameXP. Sim, e ele é um evento que ele é mais feito assim, num espaço mais a céu aberto e tudo mais. É muito diferente de fazer, o know-how da CCXP se aplica totalmente assim? Quais são os desafios de se fazer um evento de games? É, tem... Primeiro que a gente tenta não fazer um evento convencional de games, né? Que é aquela... O evento convencional de games, ele é aquele evento que você vai pra ficar na fila pra jogar algum... Experimentar algum jogo. Sim. Então tudo que a gente faz na CCXP, na Omelette Company, é tentar melhorar a experiência do determinado fã. Então no CCXP é isso, a gente tenta que a gente conversa com cada expositor, conversa com cada... A gente não aceita marcas que não sejam relacionadas diretamente ao nosso universo, se elas não estiverem apoiando algum tipo de experiência, tem que agregar, todo mundo tem que agregar. Legal. Na games de experiência não é diferente. Então tipo, tem as marcas de games, tem as marcas que não são de games que tem que... Que nos apoiam... Por exemplo, o Guaraná tava na área de... Na área externa com a montanha-russa com o VR. Certo. A Oi tá na montanha-russa, desculpa, na Roda Gigante e na Arena, né? Que a gente faz lá a maior tela de games do mundo, que é bizarro o tamanho daquele negócio. Eu ouvi uns stories da galera. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É bizarro. Daquelas coisas que você olha e fala assim, nossa, o que a gente inventa? Pelo amor de Deus. O que a gente precisa disso? Não precisa, mas é legal. É, é legal. E vocês colocaram a barra lá em cima até agora e conseguiram cumprir as expectativas, né? O problema teria sido dar passo maior que a perna. Até onde eu ouvi, tá tudo entregue e mega sucesso, né? É, e aí... Mas então tem essas... Tem coisas assim, tem a parte que é interna, né? Ela é mais parecida com a Sexto Espeito. Tem a parte que é externa, que é completamente diferente. A gente ainda, do ano passado pra esse, melhorou muito e a gente tá aprendendo a fazer. Mas que é basicamente você fazer um parque de diversões que vai durar quatro dias. Sim. Então a gente tá ainda aprendendo a fazer isso. Esse ano teve pela primeira vez um palco de música. Ah, é verdade. Tiveram artistas grandes, né? Sim, foi, teve Mano Brown, teve... Teve bastante gente lá, foi bem legal. Teve Carreta Furacão. Teve Carreta Furacão. Teve Carreta Furacão, foi legal. Eu acho muito legal. Aliás, um assunto que eu ainda não tinha comentado, que eu também achei muito legal por parte da CCXP, que eu me lembro de quando a CCXP foi anunciada lá pra 2014 e tudo mais, acho que anunciaram um pouco antes e tudo, que você falou de Carreta Furacão, eu lembrei de internet e eu tô lembrando disso agora. Eu lembro de ter visto muita gente duvidando do potencial da CCXP, porque falou assim, vai ser mais um evento desses internets. Aí é assim, Comic Con San Diego, Stan Lee e a galera, e Comic Con aqui vai ser basicamente youtubers e tudo mais, né? Meet and Greet com blogueiro e tal. E apesar de existir um espaço e a gente se sente mega à vontade nesse evento, realmente vocês provaram que não era isso, assim. Você se lembra de como era ter anunciado a Comic Con naquela época e todo o feedback? Feedback é foda, né? Tipo, o hater, ele existe. A gente tem aquela relação, assim, a gente tem que ler, processar, abstrair, entender, assim, tirar aquelas camadas, tirar aquela gordura do hate, assim, e pegar a parte ali que fala assim, onde tem algo que eu possa aprender disso? O que faz sentido nesse argumento, né? O que faz sentido nessa massa de... De ódio. De ódio. Então, sempre tem algo, né? Sempre tem um fundo ali que você precisa ouvir e aceitar e entender e tal. Mas era isso, no primeiro ano a gente ouviu isso. Então, tanto no... Isso é verdade que no primeiro ano a gente tomou muito cuidado e falou assim, cara, a gente não pode anunciar ninguém da internet, a gente não pode anunciar nenhum dublador. É, eu acho mesmo. Eu falarei, é um tubo de dublador. É, uma decisão mega acertada, pra não parecer mais um evento de anime, né? Eu acho muito legal. Não podemos, a gente não pode anunciar ninguém, a gente tem que ir lá, conseguir as pessoas e não anunciar ninguém desse, enfim, desse universo e tal. E funcionou, 2014, 2015 funcionou também isso. Aí depois, a gente, acho que 2016 foi o primeiro ano que a gente fez a área creator. Você falou assim, cara, beleza, agora a gente, as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar. Sim. Então é hora de fazer, porque, pô, afinal de contas, cultura pop também é cultura de influenciador, também é cultura de dublador, também tem isso. Então a gente tem que trazer esses caras junto. Mas desde o primeiro ano, por exemplo, o Wendel Bezerra, que é a voz do Goku, ele é a nossa voz do PA. Sim. Ele é o cara que anuncia, atenção pessoal, fotos de alta, atenção pessoal, ele faz as vozes, tal, no PA. Então a gente falou, pô, como que a gente incorpora as vozes famosas ao nosso evento de forma não convencional. Então foi algo que foi legal também. Sim. E com o tempo, acho que em 2017, se eu não me engano, foi a primeira vez que a gente teve painéis... Não, não foi a primeira vez, mas tipo, a Globo estava em peso em 2017 conosco. Que também é importante, sabe? Porque também é cultura pop do país. É, lógico. E a gente fez painel de TV pirata em 2016, 2015, se eu não me engano, teve um painel de TV pirata, de comemoração a 30 anos de TV pirata. Pô, foi animal, cara. Sabe, foi animal. E aí, então poder celebrar essas coisas, acho que em 2017, se eu não me engano, a gente homenageou a Fernanda Montenegro. Sim. E aquela coisa, né, que você, hoje em dia a gente já anuncia, aí você anuncia e fala assim, homenageado a dona Fernanda Montenegro. Aí vem o desgraçado lá, fala assim, é, porque porra, não dando moral, cadê as atrações internacionais? Fala assim, velho, não enche o saco, entendeu? Tipo, como se a gente não fosse cumprir, né? Fala assim, não teve um ano que a gente não cumpriu. Então, acho que a gente tem um pouco de crédito, né? Então, não enche o saco. E pô, e a Fernanda Montenegro, cara? Ela teve no Oscar, sabe? Não é dúvida de conforto. Não é... Aí ela estava preocupada. Ela também, ela estava no backstage e falou assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque é uma celebração da juventude. Falei, não, não é uma celebração da juventude, é uma celebração do talento. É uma celebração do talento. Assim, obrigado pela senhora estar aqui. Demais. Ter aceitado o convite, a gente está muito feliz. É uma honra ter, enfim, pô, Fernanda Montenegro no nosso palco, pelo amor de Deus. Aliás, não é só uma celebração da juventude, porque eu também conheci na Comic Con o Carlos Villagran, o nome do Kiko. Eu estou confundindo os nomes, é, né? Conheci o Kiko lá, cara. Porra, é um negócio assim, eu acho que todo mundo... Mas ele tem 12 anos, né, cara? É, de certa forma, né? Ele é juventude até hoje. Ele é incrível, cara. Ele é incrível. Pois é, pois é. O cara é incrível. Ele trola todo mundo no backstage. Trola. O cara chega, ele fala, ele vem com umas coisas, ele cria umas coisas que fica todo mundo assustado. Fala, nossa, não acredito que isso está acontecendo. Aí, dele a pouco, ele dá uma sorrisada. Ele fala, nossa, ele é muito trollador. Que bom, que da hora. É engraçado. Jovem pra sempre. Mas eu imagino, eu realmente imagino que essa também é uma... Com certeza, uma dor de cabeça muito recorrente, porque você está trabalhando com cultura pop e é um público... Assim, os assuntos, eles têm tendência a serem controversos, por mais que às vezes não pareçam. Se a gente fizer agora a releitura do Cavaleiros do Zodíaco no Netflix, agora Oxum é mulher. Meu Deus do céu, acabou o mundo. E aí, como é pra você que já vai pra 20 anos aí trabalhando com isso, ainda hoje você conseguiu criar uma casca ou ainda consegue se chatear com esse tipo de intolerância básica. Não estou nem entrando nas partes mais aprofundadas, nas questões mais políticas. Estou falando só de, realmente, o comportamento da galera geek, que tem um preciosismo, uma coisa assim. Ah, meu Deus, o novo... Sei lá, a nova xirra é muito Nutella, odiei, não sei o quê. Como fica o trabalho do Omelete com relação a tanta intolerância e tudo mais? Cara, às vezes... O lado do purismo, às vezes até eu tenho. Tipo, às vezes os caras não conhecem alguma coisa, tipo, aquele Thundercats fofinho. Eu fiquei meio puto. Eu tenho uma memória afetiva com o Thundercats. Eu também, entendeu? Eu adoraria ver um novo Thundercats que é igual ao antigo. Eu queria continuar vendo o Thundercats, mas eu não estou pronto pra desistir de Thundercats. Eu acho importante que tenha um Thundercats pra uma geração nova. Assim como você pega a Marvel e você tem... Tem Marvel quase pra bebê. E os caras entram lá, criam os Marvel Babies, criam as coisas... Ah, isso aqui é pra criança de 7 a 10. Eles criam níveis, momentos de entrada de fã pro universo Marvel. Mas eles estão me entregando também o que eu quero, que é a parada Marvel pro fã mais hardcore. Estão me entregando isso no cinema, estão me entregando isso nos quadrinhos. Tem os quadrinhos que são de entrada, tem os quadrinhos que são... Então você tem níveis. Então eu acho que eu, por exemplo, fiquei chateado com o Thundercats, porque eu falei, pô, mas não tem nível do Thundercats. Você está simplesmente fazendo um treco meio... Meio Steven Universe lá com o Thundercats, que eu falo assim, legal. Eu fico feliz que vai ter uma geração conhecendo o Thundercats. Mas e o meu, cara? Daí eu fico meio chateado. Então eu entendo um lado purista às vezes. Mas eu não entendo quando entra numa parada de preconceito. Pra mim, o nerd com preconceito, ele não entendeu nada que ele leu na vida, entendeu? Porque todas as histórias que a gente acompanha, cara... Se você fala que é fã de X-Men e tem preconceito, você é burro. É um grande problema. Um grande problema de interpretação aí, né? Tipo, você não consegue interpretar texto, porque está tudo lá. Então eu acho que a Marvel... A DC também, lógico, tem histórias importantíssimas da DC sobre a sociedade. Mas todas elas, quase, né? Tipo, você lê um Cavaleiro das Trevas, ele está falando de mídia, está falando de manipulação, está falando de um monte de coisa. Mas é que essa sempre foi a pegada da Marvel, especialmente no começo. Pô, o Stan Lee, ele trazia isso. Ele falava, o que está pegando? Qual que é o... O que está ruim na sociedade agora? Ah, não, tem o movimento dos direitos civis e tal. Falando, ó, legal, vamos fazer um negócio aqui, vamos refletir isso no universo Marvel. Ah, putz, tem... Tem os movimentos dos direitos dos negros. Eu falo, pô, vamos criar um super-herói negro. Tem eu não sei o que lá. Tem o poderamento feminino e tal. Vamos fazer uma... É buscar representar a sociedade, né? Não tem a ver com, nem necessariamente com uma militância, mas é simplesmente relatar o que está acontecendo. Eles sempre foram muito bons em fazer isso. E está lá, está registrado, cara. Tipo, os personagens são isso. Eles são, sabe? Aí, tipo, aí vem lá o cara... Ou cria um personagem gay, ou faz algum personagem sair do armário, entendeu? E eu falo, pô, qual que é o problema? As pessoas saem do armário, entendeu? Porque aquele cara não tinha demonstrado nada até então, ele não demonstrou nenhum lado nem no outro. Então qual é o problema dele estar saindo do armário? Exatamente, né? Porque essa é uma questão que as pessoas talvez não tenham raciocinado. Ah, mas agora ele é gay e tal. Mas ele não tinha comido nenhuma mulher nos outros quadrinhos também. Então, assim, a sexualidade dele não foi um fator até agora. Tipo, beleza, encara isso com a naturalidade devida, entendeu? Tipo, você tem que banalizar. E eu acho que é uma forma de banalizar. Aí o cara vai ficar puto por conta disso. Nossa, aí me dá vontade de dar na cara, de verdade. Isso é um negócio que eu não consigo, cara. Isso eu não consigo lidar, assim, direito. Ainda fico... Isso ainda fica alterado. Imagina. Ainda fica alterado porque... Mas aquilo, a nossa resposta é... Nossa resposta é na CCXP, sabe? É criar um lugar, criar um ambiente saudável, criar um ambiente que tenta combater isso, sabe? Que tenta ser o mais diverso possível. Então, putz, a gente sempre vai... Sempre vai... A gente tem um monte de painel de diversidade. A gente sempre coloca isso. Isso é sempre um tema. Eu acho que a cultura cosplay é muito importante para isso. Sim. A gente... Putz, eu não tenho vergonha de dizer isso porque, tipo, eu tinha um pouco de preconceito com cosplay em 2012, 2011. Eu não entendia o que que era. Quando eu comecei a ver, eu falei, mano, mas o que que é isso? O cara se veste e sai na rua, entendeu? O vestido de... Aí, no momento que a gente falou, não, vamos fazer um... Vamos fazer um evento que, assim, a gente precisa de cosplay, a gente tem que ter cosplay, vamos incorporar isso. Falei, não, putz, peraí, eu preciso entender, então. Então, comecei a chamar líderes da comunidade cosplay lá no escritório para conversar. Da hora. Para entender o que que eles precisavam, o que que o cara enquanto cosplay, o que que ele queria, como que o evento podia ajudar, né? Então, isso tudo é parte da tal da experiência, de dar experiências. Às vezes, a experiência é uma experiência, é isso, de bastidores. Não é uma experiência. A gente tem que tratar o cara bem no... A gente foi o primeiro evento a ter um camarim. Foda. Até então, eles se trocavam, ou vinha montado no ônibus, vestido no ônibus, ou cansei de ver, cara, olhando, assim, o reflexo do... Eu vi isso num evento na Alemanha, que a gente foi visitar, uma cosplayer se maquiando no vidro da bilheteria. Nossa. Falei, cara... É, eu participei de uma série de eventos de animes, eu participei dezenas e vi muitos cosplayers, cara, se trocando atrás do palco. Onde dá, né? Uma coisa meio improvisada. Onde dá, é, putz. E a gente chegou e começou a conversar com eles, e aí, nessas conversas, entendi o que que eles precisavam e tal. O cara falou, putz, seria legal se eu tivesse... Pô, posso ter um espelho dentro do camarim? Falei, lógico. E água? Posso ter água? Falei, pode ter água, cara. Pelo amor de Deus. Então, a gente tem um camarim lá hoje, que, nossa, ele... A gente tem, acho que, 80 posições fechadinhas pra pessoas trocar. E aí, uma área comum, porque eles se ajudam muito, então a gente não podia só fazer uma área masculina e uma área feminina, né? Então, a gente tem as áreas fechadas, e aí tem as áreas comuns, que eles se ajudam. Aí tem uma área que, tipo, ah, putz, rasgou. Tem uma pessoa que ajuda a costurar ou arrumar um cosplay que caiu, alguma coisa assim. Tem uma área pra guardar a bolsa, que a gente não quer que eles circulem com mochila. Sim. Porque, putz, você não quer ver o Deadpool com a mochila, você quer ver com as espadas. Uhum. E, putz, um camarim, cara, tem luzinha no espelho, sabe? É muito legal, é muito legal. Então, a galera fica feliz. E eles precisam, precisam disso. Precisa se sentir queridos e valorizados. Porque, putz, tem muita gente na cultura cosplay que usa. E no momento que você... Que isso foi algo que eu entendi, que eu passei a falar assim, cara, eu tô errado. Eu preciso mudar o que eu pensava sobre um cosplayer. Porque tem muita gente que tem, assim, problemas fodidos de socialização ou de... Sabe? Não conseguir sair de casa. Pânico e coisa assim. O cara fica em casa. Mas que, ao se vestir, ele pega emprestado algumas das qualidades daquele personagem. Ele se fortalece ao se vestir. É uma armadura psicológica, quase. Foda. Nunca pensei por esse lado. É incrível, cara. Daí, tipo, tem um lado do hobby, da cultura cosplay, dessa... Que é... Que é... Sabe? A gente tem que achar bonito, entendeu? Sim. E aí é muito legal. Eles têm que ser bem tratados. Sim. Porque você não sabe quem que é. De repente, o cara... E pensa num cara que é altruísta, assim. Porque ele... São as pessoas que vão lá, gastam uma puta nota fazendo os costumes. Aí, ainda compram lá o ingresso da CCXP, vão pra CCXP, se vestem e passam o dia tirando foto com o desconhecido. Sim. É um trampo, velho. É um puta trampo. É... E é louco, né? Então, tipo... Você fala, cara, essa pessoa é realmente um herói, uma heroína. É, de certa forma, é verdade. É verdade. Então, ela realmente é. Porque ela tá entregando o tempo dela pra um estranho. Ela tá entretendo o outro. Eu acho incrível, cara. É muito legal. E é muito legal ver que, realmente, eles se sentem mega à vontade lá. Eu acho que tá todo mundo muito bem representado. Apesar de eu sempre ter... Sempre que o assunto do mundo geek e nerd surge, eu tento buscar um pouco dessa discussão, da intolerância e tudo mais. É muito legal ver como, na CCXP e em diversos outros eventos de anime, onde eu já tive, quando você reúne essas pessoas, realmente o ambiente é muito inclusivo. É um ambiente muito legal. E agora a gente tá, realmente, no ponto onde a gente fica contando dias, esperando a CCXP chegar. Porque é uma época boa do ano, um pedacinho de, sabe, assim, de parque de diversão que a gente tem de programação ali. Porque tá todo mundo muito bem representado. Acho muito legal isso que você falou, que existe, realmente, uma preocupação em ser inclusivo e fazer uma festa legal pra todo mundo. Eu acho que só, velho, eu só tenho a agradecer pra caralho pela CCXP. Obrigado você por... Por tudo, assim, tipo... Por falar isso. Não, é foda, foda. Assim, não tem... A minha propaganda é completamente desnecessária. A gente já tá, realmente, num patamar onde a CCXP praticamente nem cabe mais no São Paulo Expo, né? São mais de 200 mil pessoas que passaram no último. E acho que fica só a dica pra quem ainda não conheceu ou que não teve oportunidade de ir e que tem oportunidade de ir, que vá, velho. É isso aí. Você quer fazer algum comentário conclusivo aí? Não, ainda tem ingresso. A gente já aproveitando. Olha aí, show de bola. Quinta e sexta, domingo tá acabando. Quinta e sexta tá indo super bem também. Eu acho que esse ano vai ser a primeira vez que a gente dá sold out em todos os ingressos. Todos os ingressos. Caraca. Tá caminhando pra isso. Foda, foda. E eu acho que vai ser a primeira vez. E a gente nem anunciou... Os mainvents ainda. É, ainda, né? Nossa, muito foda. É da hora, é da hora. O card principal não foi anunciado ainda. É da hora ver que realmente é um evento tão da hora e tão bem estruturado e que meio que todo mundo é fanboy. Não tem essa, sabe? E a gente gosta de graça da Comic Con porque é um negócio muito foda. E acho que só me resta te parabenizar, você e toda a equipe. É um negócio muito foda, de verdade. Vocês ajudam a fazer o espetáculo, cara. A nossa área de creators lá é uma das áreas mais legais. Isso eu achei muito legal, cara. Cara, e também uma das áreas mais legais de creators em eventos, sacou? Tipo, uma parada mega estruturada, cheia de sofazinho, bebidinha e lugar pra encontrar com fã. E o caramba, nossa, animal, animal. Muito foda. Isso, a gente também conversa com os influenciadores, com os criadores de conteúdo. Fala, cara, o que você quer? Sim. Eu gostaria de encontrar com fã. Se você não quiser encontrar com fã, beleza, não tem problema. Tem uma área lá pra você. Você quer encontrar? Putz, você quer apresentar algum conteúdo seu? Quer mostrar? Quer se divulgar? Tem área pra isso. Então, é o que a gente tenta, cara. Tipo, ser o evento mais que respeita todo mundo, que entende o que todo mundo quer e tenta dar isso e devolver alguma coisa pra comunidade. Porque, afinal de contas, a gente só tá aqui por conta da comunidade. É, pois é. Acaba sendo uma grande celebração que todo mundo sente que faz parte. E vocês fizeram exatamente isso mesmo. Me convidaram pra ir, foi quando eu conheci o Prédio do Omelete, com mais meia dúzia de influenciadores pra trocar uma ideia e falar, e aí, rapaziada, o que nós vamos fazer? É verdade, você tava lá na comunidade. Eu tava lá. É verdade, cara. Eu tava lá. E foi exatamente isso. Então, você pode ter certeza que isso acontece de fato, porque eu tava lá. E o papo que tivemos nessa reunião foi basicamente o que aconteceu depois no evento. Muito foda. Um palco que também tava lotado de gente lá. O palco dos Creators. Teve música. Teve apresentação de comédia e o caramba. Virou um espaço, um encontro pra nós youtubers também. No ano passado teve o Luan Santana, que é um negócio que você fala, cara, Luan Santana no evento nerd. O que que tá acontecendo aqui, entendeu? E você imagina ter anunciado isso lá atrás, quando ela ia começar? Não ia dar certo. A gente teria sido decapitado. É, mas você vê, é um evento que deu tão certo que agora você pode anunciar o Luan Santana nessa coisa. E vai lá. E a galera curte igual, entendeu? Porque sabe que no outro palco tá a Sandra Bula, que no outro palco tá não sei quem. E tá acontecendo uma experiência legal, não sei aonde. Sim. E tem partida de game acontecendo, tem... Então, acho que é isso. A gente conquistou esse direito de ser também um pouco mais mainstream às vezes, porque é isso, a cultura nerd, ela não é só feita, né, do cara, do hardcore. Todo mundo gosta, velho. Todo mundo gosta. Inclusive, um dos episódios que teve aqui no Poucas com o rapper Rashid, eu oficializei o convite e acertei tudo com ele lá na CCXP, entendeu? Então, veja só. Até a galera do rap tava lá. O pessoal gosta muito de quadrinho também e tal. Então, um mega evento. Acabou sendo um papo basicamente sobre Comic Con, mas que daria até pra pensar, será que esse foi um episódio onde eles combinaram, vamos falar só de Comic Con? Mas não. É um assunto que eu acho muito interessante, porque é um evento muito foda. E, de verdade, queria só te agradecer por tudo, por ter vindo aqui, ter disposto do seu tempo pra falar um pouco sobre isso. E estaremos lá na próxima edição, com certeza. Maravilha. Show, muito obrigado. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Rapaziada, vocês sabem onde encontrar o trabalho do Érico Borgo aí nas redes sociais. Vocês já conhecem, mas se por acaso aí ainda não souber, só procura aí no YouTube, Twitter, Instagram e tudo. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.